No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica, acontece ao longo do ano e não escolhe raça, idade e condição social. No Piauí, a Secretaria de Estado da Saúde divulga os dados, que são preocupantes. Nós temos um aumento de casos, até porque a gente sabe que nesse período final de inverno, geralmente nós temos as inflamações das amígdalas, das rinites, faringites, sinusites, que esse tipo de infecção, ele muito contribui com a história da exacerbação da meningite. Por quê? Porque a meningite, geralmente, a transmissão dela é nasofaringiana, ou seja, de pessoa para pessoa. Toda vez que a pessoa fala, tosse, respira, ela está passando essa infecção para frente. Os municípios com maior incidência são Teresina, com 18 casos, Altos, com 3, e Parnaíba, com 2 casos. Os demais municípios, um caso cada. Ao todo, são 44 casos no estado do Piauí. Dez desses casos são de meningite não especificadas. Nove são bacterianas. E três de meningite pneumocóxia e meningocóxica cada uma. As meningites tuberculosas e outras etiologias têm um caso cada. O número representa quase 50% do total de casos que aconteceram no ano de 2018. E um dado preocupa a secretaria, a automedicação e a procura tardia por parte da população ao serviço de saúde. Os óbitos foram registrados em Pedro II, Milton Brandão, Nazária, São Miguel do Tapuio e na capital Teresina. A Secretaria de Saúde está fazendo recomendações à população. Uma alerta para o serviço de saúde é em relação aos sinais e sintomas. Porque a gente sabe que é muito comum os sinais, a meningite tem geralmente febre, ela tem geralmente dor no pescoço, que nós chamamos de rigidez de nuca. As pessoas não conseguem baixar o pescoço, geralmente a pessoa tem náusea, a pessoa tem vômitos. E muitas das vezes é uma cefaleia também, a dor de cabeça intensa. Não é uma dor de cabeça normal. Diante desses sinais e sintomas, geralmente a gente faz uma alerta. Busque o serviço de saúde. Por quê? Porque às vezes você não busca o serviço, você faz um uso da automedicação. E essa automedicação pode bloquear, quer dizer, você passa uns dois dias bem, mas quando os sinais e sintomas exacerbam, você geralmente vem com um quadro bem pior. Quando a gente vai fazer um exame, que é a coleta do líquor, cefalo-raquidiano, ou seja, da coluna, esse líquor, geralmente ele não aparece mais o agente causador, ele mascara. E isso fica dificultando, dificulta para o Estado, porque a gente tem que saber o que está circulando para a gente poder tomar algum, fazer alguma ação de prevenção e controle. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.